Olá, sejam muito bem-vindos. Toni Carreira subiu ao palco da Altice Arena para dar o primeiro de dois concertos na Altice Arena e como era de esperar, a casa esteve cheia. Toni fez questão de levar uma fotografia da filha, Sara Carreira, para estar ao seu lado no palco. Nas suas redes sociais, Toni mostrou uma série de imagens do espetáculo destacando a homenagem que fez a Sara. Uma imagem da filha que toma conta de todo o palco. Foram vários os comentários ao magnífico espetáculo de salentar o documentador Duarte Ciopa, que escreveu e cito Inexplicável a força e a energia que se faz sentir no Altice Arena. Só um homem como tu é capaz de fazer magia, prender a respiração e fazer-nos sonhar. Hoje, sábado, dia 19, há mais. Bem-hajas, meu querido amigo. Também os filhos Miquel e David estiveram presentes no concerto do pai com as companheiras e Beatriz. David e Miquel partilharam nas suas redes sociais imagens do concerto do pai. Num dos vídeos pode ver-se a pequena Beatriz, ao colo da mãe Laura Figueiredo, a vibrar com o concerto do avô. Recorde-se que Tony Carreira regressa hoje, sábado, dia 19 de novembro, para mais um concerto na Altice Arena. Muito obrigada por assistir.